O estoque de leite humano do Hospital Carlos Fernando Amazônia está novamente precisando de ajuda. Por isso, lá está o repórter Beto Garcia para tratar sobre isso. Muito bem, Daércio. Falamos ao vivo aqui. Aqui é o local onde o leite materno é colocado, é oferecido. E por coincidência, ou não, dia 17 agora é dia da prematuridade, ou seja, bebês prematuros, que são os que mais necessitam de leite humano. A forma com que esse leite pode ser doado é muito simples, né? A mamãe não perde tempo nenhum e nem é preciso vir até o posto. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso com a Cleonisa Galil, ela é assistente do posto de leite aqui do Hospital Carlos Fernando Malzoni. É imensurável, né? O leite materno, o que ele faz de bem para uma criança, principalmente os prematuros, né? Mas parece que as doações estão aquém do que se necessita aqui no posto de leite do Hospital Carlos Fernando Balzoni, né? Bom dia. Bom dia a todos, né? Bom dia aos ouvintes, né? Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre doação de leite. E a demanda está bem grande, né? A demanda, né? Do leite humano, porém, estamos com uma baixa, né? Aí de doadoras. Estamos agora com três doadoras somente do leite materno, né? Que é o leite humano. E nós necessitamos, né? O posto de leite, né? Os prematuros, na realidade, da UTI neonatal, né? Do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Precisa da... e necessita, né? Desse leite humano. Por quê? Esse leite humano, ele é composto, né? Por todos os nutrientes. Tudo aquilo que um prematuro, com recém-nascido, necessita, só encontra no leite humano. E esse leite humano, a gente só consegue através de doação. E nós estamos aqui fazendo um apelo, né? Para as mães que estão em fase de amamentação, né? Aquelas que teve seu bebê, que está em casa, está amamentando. Para nos ajudar, né? Com esse leite humano que a gente só consegue através de doação. Muitas mamães podem até pensar, poxa, se eu dou a leite, pode faltar para o meu filho, né? Ou para a minha filha. Mas isso não acontece, né? O leite, ele é reposto rapidamente, né? Não, não acontece isso. Muitas se preocupam. Ai, Cléo, eu vou doar, vai faltar para o meu bebê? Não, não vai faltar. Quanto mais tira, vai estar estimulando a produção desse leite. Quanto mais tira, mais vai produzir. E a gente explica que na bombinha tira-leite ou na ordem manual, que é feito a coleta desse leite para doação, só vai sair o excesso dessa produção. Então, o bebê sugando é uma outra situação. Ele consegue extrair muito mais leite do que o que sai na bombinha tira-leite e jamais vai faltar para esse bebê. Outro fato interessante, né? É que a mamãe, a doadora, ela não precisa vir até aqui o posto, né? Ela faz isso na própria casa dela. Sim, ela não precisa estar vindo até aqui o posto de leite. Até porque é inviável, porque o mínimo de doação seria um frasco de 200 ml. Às vezes a mãezinha vem aqui, a gente coleta, não consegue chegar a esse volume de leite em uma vez de coleta. Ela precisaria estar voltando outras vezes para estar completando esse frasco. Então, a gente faz toda a orientação, como coletar esse leite em casa, tudo certinho. A parte de armazenamento, como coletar, como armazenar, tudo certinho. E ela pode estar fazendo isso em casa. E o posto de leite, a gente passa uma vez por semana coletando esse leite de doação. Esse leite vem até o posto de leite, né? Congelado, a gente transporta em caixa térmica, com controle de temperatura, tudo certinho, como mandam os protocolos, né? E aqui do posto de leite, a gente manda também uma vez por semana para o banco de leite de Ribeirão Preto. Onde é feito toda análise desse leite. Esse leite é pasteurizado e é devolvido para a gente 50% desse leite já pasteurizado. A doadora não precisa fazer qualquer tipo de exame, né? Para ser uma doadora de leite. Precisa sim. Precisa estar fazendo exames. Por exemplo, se ela teve bebê, fez os exames no pré-natal, a gente checa todos esses exames que foram feitos no pré-natal. E se a doadora, o bebê tiver acima de um ano, tem que repetir esses exames. Quando ela não tem os resultados de exame, a gente leva até a agência transfusional aqui do hospital mesmo. Hospital Carlos Fernando Malzoni. Eu levo ela até lá e lá as meninas coletam, né? Esse sangue, faz o exame e a gente manda com o laudo o exame. Tudo certinho o resultado junto com a ficha de doadora para o banco de leite de Ribeirão. Você falou um assunto interessante sobre a produção de leite. Quanto mais o leite é retirado, mais ele é produzido. Quer dizer, a mãe que for doadora de leite, uma coisa que ela não vai poder se preocupar, né? É de faltar leite, porque ela está produzindo leite e quanto mais ela doa, mais ela produz. Isso. Quanto mais ela estimula a produção desse leite, mais ela vai ter uma produção maior. E esse leite que é doado é o leite excedente que a gente fala, né? Vamos supor, é um leite que está sobrando ali. É somente o excesso. Então, ela tirando esse excesso, o organismo vai estar entendendo o que precisa produzir. Vai estar esvaziando a mama, vai estar produzindo para encher ela novamente. E não vai faltar para o bebê. Nós vemos casos em que mães, né? Eu já observei até em família e tal. A mãe tem tanto leite, né? Que coloca um pano, né? Porque o leite é tanto que vaza. Esse leite aí pode fazer muito bem para uma criança prematura aqui, por exemplo. Exatamente. Aí a gente até orienta. A mãe, quando está amamentando, tem um coletor, né? Também que pode estar pondo na outra mama, enquanto está amamentando nenhuma, que a outra está vazando. Para não perder esse leite, tem o coletor. Mas tomando todos os cuidados, higienizando bem. Esse coletor também pode estar usando esse leite para doação. Mas tem que tomar bastante cuidado com a higienização desse coletor. E também, assim, às vezes a mãe usa concha, essas coisas. A gente não indica estar usando essas conchas e estar coletando esse leite da concha para doação. O correto mesmo é sempre estar ali já coletando esse leite, já colocando no frasco e direto no congelador, no freezer. Bem, nós estamos em busca, então, de doadoras de leite humano. Agora, você que está em casa, tenho certeza que muita gente está, poxa, eu vou doar leite. Como que eu devo fazer para isso? Qual o procedimento que eu devo fazer para isso? Então, o procedimento, primeiramente, a gente pede para estar providenciando um frasco de vidro com tampa plástica. A gente sempre pede, na primeira doação, estar providenciando o frasco. Por quê? Às vezes a pessoa vem e fala assim, ah, eu quero ser doadora. A gente fornece o frasco e a pessoa, por algum motivo, não consegue estar fazendo a doação desse leite. Aí, cria todo um transtorno para a gente estar recuperando esse frasco novamente. Então, a gente pede, vai doar, providencia um frasco de vidro com tampa plástica, no mínimo 200 ml. Vai fazer a higienização desse frasco, vai ferver ele. A gente orienta a deixar secar bem, de boca para baixo, esse frasco, num paninho ali limpinho ou numa toalhinha descartável, toalha de papel. E após esse frasco estar bem sequinho, higienizado, vai começar a colocar o leite ali. Colocou o leite naquele frasco, identifica com o nome e a data da primeira vez que colocou o leite no frasco. Levou ao freezer. Toda vez que tirar um pouco, vai por em cima daquele que está congelado, até completar os 200 ml. Para doação, esse leite tem prazo de 10 dias congelado. Para doação. Para uso próprio, 15 dias, né? O leite cru. Então, o que a gente faz? A gente passa toda quarta-feira, menos de 10 dias, né? Uns 8 dias aí de coleta desse leite, para dar tempo de mandar para o banco de leite de Ribeirão. Em relação à maquininha, né? A bombinha para retirada de leite. É fácil de se conseguir isso? Que material é esse? Fala um pouquinho para a gente desse material. Então, a bombinha tira-leite, ela tem vários modelos, né? E várias marcas, né? A que a gente usa aqui no Poço de Leite, que é hospitalar, é da marca Medela, né? E tem também a de uso domiciliar também, que é da mesma marca, que ela é assim, uma das top de linha. Mas tem outras marcas também, outros modelos que são bem viáveis, são bons. Bom, e a gente tem algumas aqui de doação, algumas bombinhas, né? De doação, que quando a mãe está doando leite mesmo para o Poço de Leite, a gente acaba até emprestando essas também que foram doadas aqui para a gente, para esse uso mesmo. As mães que ficam aqui na casa da gestante também, a gente acaba emprestando essas bombinhas para estar fazendo a ordem mecânica. Tem algum telefone para contato de alguma mãe que tenha alguma dúvida, por exemplo? Tem, daqui do Poço de Leite, é do hospital, né? Na realidade, é 3383-2500 e o ramal é 2133. Falar com a Cléo. Bem, então está aí. O Hospital Carlos Fernando Malzoni, o Banco de Leite do Hospital Carlos Fernando Malzoni, precisa muito da sua ajuda. Você que está amamentando, não tenha medo que seu filho vai ficar sem leite, qualquer tipo de dúvida, você pode até passar aqui no Poço, bate um papo com o pessoal que vai ter uma explicação certinha, mas o importante é que está com pouco leite aqui. Tem mais crianças necessitando do que leite aqui, por exemplo. Sim, sim, tem bastante. E assim, todo o leite que chega, né? Não vem aqui para o Poço de Leite, a gente só recebe aqui o leite cru. O leite pasteurizado, quando volta do banco de leite, ele vai direto para o lactário e assim que chega, já é distribuído, né? Para os bebês da UTI neonatal. Porque geralmente as doutoras lá da NEL, elas já prescrevem leite humano, né? Ou um outro leite específico, uma fórmula lá. Mas em primeiro lugar é o leite humano. Então, assim que chega, por isso que nós não temos estoque de leite humano. Assim que chega, o leite pasteurizado já é distribuído. Então, já distribui tudo o que chega e muitas vezes a gente fica precisando desse leite. Aí a gente faz um apelo, né? Em nome dos prematuros aí, em nome do hospital, né? Carlos Fernando Malzoni. Que você que pode, que tem condições, que está em fase de amamentação, né? Que o seu bebê está aí mamando aí certinho e tal, ganhando peso. Que você venha até o Poço de Leite. Se você tiver alguma dúvida, liga. A gente também tira dúvida por telefone. Ou venha até o Poço de Leite que a gente vai estar orientando certinho como que funciona. E você vai estar ajudando bastante e os prematuros vai estar agradecendo muito por isso. Isso acelera, né? A gente fala que acelera o leite humano. Ele acelera o desenvolvimento do bebê. Ele ajuda também na recuperação desses bebezinhos que nascem com baixo peso. E assim a gente vê um resultado, assim, muito bom quando está no leite materno. E nem é preciso dizer que quanto mais tempo a mãe amamentar a criança, o risco da criança ter algum tipo de doença, né? É muito pequeno. Quer dizer, aumenta mais a saúde da criança quanto mais a mãe amamenta. E doando leite, ela vai estar fazendo com que a produção aumente cada vez mais. Isso. É um bebê que é amamentado pela mãe, né? Exclusivamente pelo leite materno, né? A gente vê que é um bebê totalmente saudável. E aumenta a imunidade, né? A gente fala que através do leite materno você passa anticorpos, né? Para o bebê. É como se fosse uma vacina aí, né? Tanto o colostro, né? Nos primeiros dias de vida, como o leite materno também. A gente vê que os bebês ficam totalmente saudáveis, né? Bem assim, baixa o risco de pegar doenças, viroses, essas coisas assim. E a gente vê que eles ficam bem saudáveis mesmo. E risco de contaminação, né? É mínimo, né? Porque se você vai usar uma mamadeira, algum outro recipiente, você corre o risco de estar contaminando o leite, né? Porque você está manipulando. E quando o bebê ele mama diretamente ali na mãe, ele corre menos risco de contaminação. Muito bem, então, seja você também, você que tem o seu filhinho, está dando leite para o filhinho, está amamentando o filhinho, entre em contato, seja você também uma doadora, que com certeza o seu leite vai fazer bem para muitas crianças, principalmente as prematuras que necessitam tanto desse leite. Seja você uma doadora, repete o telefone aí para a informação. 3383-2500, ramal 2133.